Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem o seu futebol. Chutou! Bela defesa do goleiro. Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. E o time parte em contra-ataque. Fez o lançamento. Mandou a bomba! Valeu a tentativa, mas a bola foi para fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol não. Bola enfiada entre a marcação. Lucas está livre na ponta. Subiu alto e tocou de cabeça. Vai fazer gol! Saiu o primeiro gol do jogo. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Aí não, tem que jogar lá para frente. Bateu! Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali pela defesa. Essa aí foi falta. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar. Gol! Um gol espetacular! Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Que categoria, hein? O América Mineiro acorda no jogo. Ele é bom na bola parada. Falta não é só treinamento, é categoria. Que bela cobrança. Vou dizer uma coisa, hein? Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. Que faz, hein? A metida de bola. A defesa conseguiu afastar. Jogou a bola lá para frente. Meteu um bico nela. Lá para frente. A batida! Defesaça do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Vem o passe. Opa! Que beleza! Recebeu o passe. Vem a batida. Gol! Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Tudo ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele foi. Deixando o jeito que ele queria e depois saiu para baixo. Chocou! Gol! Ele já empalou. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Dois gols para cada lado. E começa a segunda etapa. Lucas. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. Procurou alguém ali na frente. A batida! Pegou o negócio do goleiro. Chutão para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Abriu ali pela direita. Olha a batida! O Lança está parado. Marcado impedimento. Mandou um balão lá para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Meteu o bico. Lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Emendou! Lá vem a bomba. Por muito pouco. Ah, mas pera lá. Que proteção, né? Estava longe demais, cara. Ele meteu um canhão no pé para tentar fazer um gol daí. Chegou na marcação e recuperou a bola. Felipe Azevedo. Olha o drible. E ele aparece para o corte. Chutou para longe para arrumar a casa. Opa, marcação, pressão é isso aí. Depois do passo para o gol que ele deu, é claro que eles iriam começar a vigiá-lo um pouquinho mais de perto. Salve o gol em topo de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Que não dá para perder esse gol, não. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Lucas abriu o jogo. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. E é gol! Um gol para ficar novamente em vantagem. Um gol com muito estilo. Golaço. O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito para o goleiro. E eles estão ganhando por um gol. Legal conseguir a vantagem. Agora a questão é segurar o placar. Parece que está faltando a vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Ele chegou livre. Chutou. Gol! Tudo igual no placar. Quem diria, hein? É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva. Vem a batida. Vem a batida. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu. E o juiz encerra o jogo. Olha que belíssimo empate. Muitos gols. E a torcida feliz da vida. Algum comentário sobre a partida de hoje? Dá para ter tentado um pouquinho mais a vitória. Mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto